Olá Brasil! Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que eu nunca gravei pro canal, mas que é super famosinho nesse mundo Blogger, Tumblr girl Blogueiras, né? E que é o que? Qual é o vídeo, Analu? O vídeo é meus produtos de make favoritos do momento ou do mês Pra mim eu vou colocar do mês porque teve a base que eu vou usar e eu descobri agora esse mês E o corretivo foi mês passado Enfim, gente, vou fazer a minha pele e vou dizer pra vocês quais são os meus produtos favoritos Que eu tenho usado, qual é a base favorita, o corretivo, como que eu tô preparando a minha pele agora Acabei de me arrumar e aí vou passar uma maquiagem básica Que é a maquiagem que eu tenho feito sempre que eu vou sair, assim, que não é nada muito elaborado Mas é a preparação de pele que eu gosto com os produtos favoritos do momento Uhul! Bom, pra hidratar a pele eu tenho usado o Hidro Boost da Neutrodina pra área dos olhos Aqui, ó, eu passo aqui sempre antes de começar a maquiagem, também uso antes de dormir E pra hidratante do rosto eu tô usando esse Epidrate no rosto todo Então eu já passei esses dois produtinhos e vou começar a make Agora, como primer eu vou usar primeiro o Prep Prime da MAC Que eu já tenho há bastante tempo, mas não deixei de ser favorito Vou deixar secar De primer líquido eu gosto muito desse aqui da NYX Eu tenho usado ele bastante, quase todo dia, né, quando eu me maquio E eu gosto de passar aqui no nariz E na testa e no queixo Pronto De primer é isso Para corretivo, pra corrigir essas olheiras aqui A paleta que eu estou amando no momento é essa aqui da Ruby Rose Já tem resenha no canal Eu ganhei da Estilo de Bijus E assim, eu tenho usado ela direto Eu misturo esses dois tons E cobre muito bem Eu vou passando esse corretivo em todos os lugares Que tem algum tipo de imperfeição E a cobertura dele é muito boa E aí eu venho com meu dedo Dou batidinhas Para espalhar Olha o resultado desse corretivo aqui, gente Se eu quisesse eu podia fazer minha pele só com ele Passar um pó e ir embora Mas, como eu sou abusada, né, Brasil E eu não venho Já que é para fazer, eu vou fazer o negócio todo Então agora, vamos para a base Eu nunca fui muito adepta de base no meu dia a dia Nunca senti necessidade Sigo não sentindo necessidade Porém, eu estou apaixonada por essa base aqui Da Vult Essa base fluida da Vult Desde que eu comecei a usar Tem uma semana que eu estou testando essa base Cara, eu estou muito apaixonada por ela Por ela Muito apaixonada por ela A cobertura é leve Mas dá para você construir A sensação dela na pele É uma delícia Tipo, você não fica sentindo que está de base Ela é uma... Ai, ela deixa a pele bonita Vocês vão ver Para usar, tem que sacudir bem E ela é aquela base de conta-gota, sabe? Eu só fico um pouco nervosa com isso Para quem assistiu o Se Arrume Comigo Testando o produto Viu o dilema que foi para passar essa base com conta-gota Bom, já sacudi Agora vou passá-la Dica, eu reparei que essa base Ela funciona muito mais A cobertura dela fica muito mais bonita Se espalhar com o pincel Esse pincel que eu estou usando É o Kabuki Da Ruby Rose F88 E essa base eu passo ela assim Eu venho, né? Pingo ela E vou espalhando com o pincel Ai, gente, sério A cobertura dela Você não dá nada no início Tanto que no vídeo que eu testo ela Eu achei que ela não ia vingar, não Mas ela dura na minha pele Horrores Eu não tenho nada de ruim Para falar dessa lindona aqui Olha só Como a pele fica bonita Não fica opaca, sabe? Ela deixa a pele com uma luminosidade E isso para mim é incrível Com a esponja Eu sinto que a base Tipo, que a esponja suga muito a base, sabe? Então eu preferi Testando Passar sempre com o pincel E a cobertura acaba ficando mais pesada também O que eu curto Apliquei a base E eu não gosto de vir com a esponjinha nessa base Porque foi o que eu falei para vocês Eu acho que ela suga muito Agora pó Meu pó favorito do momento Translúcido Tem sido esse aqui da Zanf Pó banana da Zanf Ele já está famosinho, né? Aí na internet E eu ainda não tinha usado Mas Eu resolvi testar Também vende lá na Estilos Bijus E, gente Ele é muito, muito Muito fininho Eu amei esse pó, assim Do fundo do meu coração Eu gosto de selar Abaixo da minha olheira Não achei que ele fique esbranquiçado Então esse é o meu pó translúcido Favorito do momento Ainda falando de pó Esse aqui é favorito do momento da vida inteira Que é o da Vult Eu gosto de usar o 03 Aqui abaixo da minha olheirinha Para ficar mais branquinho Aqui, aqui E eu uso Tudo bom? O 04 da Vult Que esse sim é o pó do meu tom E eu uso ele em todo o meu rostinho Para contorno Minha palheta favorita da NYX Sempre misturo esses dois aqui Um marrom mais quente Um marrom mais frio E até aí nada de novo Para o nariz Esse com esse Sempre contorno frio Blush Como sempre Eternal Sun Da MAC Gente, esse blush é meu favorito da vida Ele já está acabando Para iluminar Miss Rosé Vocês já estão cansados de ver? Não dá para virar Porque está toda quebrada Quebradiça Eu sempre misturo três tons de iluminador Não tem nenhum motivo aparente Ok? É porque eu quero mesmo Gente, esse iluminador na minha pele Ele dura Tipo assim Meu Deus Uma vida Aí eu venho com o pincel de blush Para dar uma mesclada aqui Para não fazer essa lâmpada Mas depois aí eu acabo voltando Para o iluminador Quer dizer, não faz o menor sentido, né? Para corrigir as sobrancelhas Também nada de novo Eu gosto desse quartetinho Que no caso virou um trio Né? Porque eu quebrei Da Ruby Rose E eu corrijo bem de leve mesmo Estou precisando fazer a sobrancelha E para finalizar Coisa que também não é nova Bruma finalizadora da NYX Efeito vinil Gente, eu não consigo terminar maquiagem E não borrifar esse produto no meu rosto E assim Nas clientes a mesma coisa Aliás, eu não consigo terminar maquiagem E não borrifar nada na minha cara Porque depois que eu borrifo Eu tenho a sensação de que a maquiagem assenta Que fica tudo mais bonito E esse aqui é o meu produto favorito Esperar secar naturalmente E depois eu vou passar o rímel Mas essa é a minha preparação de pele favorita do momento Com os produtos favoritos do momento Bom, a minha pele está finalizada Mas como eu estou sem a extensão de cílios Eu ainda vou colocar quinta-feira dessa semana Eu vou passar rímel E gente, também não é novidade Esse rímel sempre foi meu favorito Da Louis Ancy Eu adoro esse rímel No caso esse aqui eu achei que era o novo Mas não é Tá seco Tudo bom Então eu vou usar esse aqui Da Tango Que eu também amo esse rímel De Colossal da Tango Tem post lá no meu Instagram E eu vou passar Meus cílios são pequenos mesmo Então Tá tudo certo Então é isso Brasil Terminei o vídeo Ó A preparação de pele ficou assim Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado de saber Como que eu estou preparando minha pele ultimamente Quais meus produtos favoritos Do momento E se você gostou desse tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Não esquece também De inscrever aqui embaixo Fala pra mim se você gostou Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra você saber sempre que tiver vídeo novo E de me seguir lá no Instagram Que é Arroba Analu Com dois Ns Ponto Makeup Pra você ficar por dentro de tudo que eu falo Todas maluquinhas 7 a 1 Dica de make Onde eu vou estar Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fiquem com Deus